Não deu para quem quis. Os ingressos para a partida entre o Manaus Futebol Clube e o Brusque de Santa Catarina encerraram na quinta-feira. Agora, quem quiser ir para a Arena da Amazônia no domingo, terá que desembolsar R$ 100 para ter acesso à área VIP. Uma partida que desde já tem gosto de sucesso. Para este vendedor ambulante, o evento tem ajudado a aquecer a economia, além de contribuir na divulgação da região para o restante do país. O time que está se destacando entre todos, a gente também tem que ajudar de alguma forma. Por exemplo, nós com o nosso evento estamos trazendo muitas torcidas para o lado dele, pessoas que vêm de outro canto, estão levando lembranças para outros estados daqui e estão comprando também, mandando. Então, é uma divulgação que está sendo não só aqui na nossa região. O Manaus Futebol Clube está treinando pesado. Na reta final, o time está se preparando no mesmo horário do jogo, que acontece às três da tarde. Tudo para manter a forma física em alto desempenho e se adaptar ao verão amazônico. A Assembleia Legislativa também está contribuindo para esta festa. A casa cederá às 600 vagas do estacionamento para serem ocupadas a partir de uma da tarde do próximo domingo, dia 18.